Fala, Tricolada! Tudo bem com vocês? Eu sou Alexandre Antônio, seja muito bem-vindos ao nosso canal, o canal da Família Tricolor, com vídeos diários, sempre falando do nosso querido e amado Fluminense. Mantenha a sua calma que quinta-feira está chegando, Fluminense e River Plate às 19h. Tá ansioso, né? Também tô. Tá todo mundo ansioso. Mas calma, calma que vai dar tudo certo. Rapaziada, deixa aquele like maneiro, se inscreva aqui no nosso canal, dá essa forcinha aí, você ainda que não é inscrito no canal, dá essa moral, você tá assistindo meu vídeo todo dia e não se inscreveu até agora, tô sabendo, me contaram. Pô, fiquei triste quando eu fiquei sabendo. Então vá lá, se inscreva. Depois de se inscrever, clica no sininho que fica ali do lado pra receber as notificações. Onde você estiver, você vai receber a notificação de que tem vídeo novo aqui no canal. Faço vídeo todo dia me dedicando a você e ao Fluminense. Dá essa moral e deixa o like que me ajuda bastante e comenta aqui embaixo que é importantíssimo o seu comentário, tá bom? E outra coisa, sobre o jogo de quinta-feira às 19h, Fluminense e River Plate, estreia do nosso Fluminense, Fluminense completinho, até com as novas contratações, menos David Braz, que se encontra em quarentena, o Fluminense vai pra esse jogo com a carga máxima do seu elenco. Mas tem muito tricolor preocupado com a transmissão do jogo. Onde que essa partida vai passar? Vocês sabem que vai passar no Facebook Watch, né? Uma ferramenta do Facebook e muita gente ficou desanimada por causa disso. Mas, mas se você tem um pacote de TV a cabo, Sky, Claro Net ou qualquer outra, você vai poder assistir pela Fox Esporte. Por quê? Acabamos de receber a informação trazida por um repórter do site UOL, o senhor Gabriel Wacker, ele é do UOL Esporte, ele trouxe a seguinte informação. A partida entre Fluminense e River Plate, pela primeira rodada da Copa Libertadores, além de passar pelo Facebook e o Watch, também será transmitida pela Fox Esporte. A Fox Esporte vai transmitir a partida Fluminense e River Plate. Então, se você tem uma TV a cabo, você pode acessar a Fox Esporte e assistir essa partida às 19h. Aí ele continua. A Disney e o Facebook, com o aval da Comebol, fecharam um novo acordo de compartilhamento de partidas. Olha que legal. Vocês sabem muito bem que a Fox Esporte foi comprada pelo grupo Disney. Com isso, o pacote de jogos a serem transmitidos por ambas as empresas aumentou. Então, show de bola. Você tem duas alternativas agora. Ou assiste pelo Facebook Watch, que é interessante. Você pode assistir pelo celular, pelo tablet, qualquer aparelho. Qualquer um tem Facebook hoje em dia. Você pode assistir o jogo. Ou ir lá na TV a cabo, que também tem um aplicativo da própria TV a cabo, né? E assistir a partida do Fluminense contra o River Plate. Vai ficar ninguém sem assistir esse jogo. Belezinha? Outro assunto importante. Ontem, no vídeo anterior a este, você pode ir lá dar uma conferida, eu falei de um possível desentendimento do André com o treinador do Sub-23, o Ailton. Lembra o Ailton? Ele cortou pra lá, cortou pra cá, chutou cruzado, o Renato meteu de barriga. Esse mesmo. Treinador do Sub-23. Que o staff do André e o próprio André não queriam jogar na equipe Sub-23. Por falta de espaço na equipe principal, né? O Fluminense trouxe o Ailton e trouxe o Hudson e botou os garotos pra este canteio. Aí o Fluminense queria botar o André no Sub-23. E o André se recusou a jogar lá pelo Sub-23. E o Fluminense tá pensando em emprestá-lo. E o CRB tá na mira aí pra emprestar, pra receber o André por empréstimo. Pois bem. O André queria jogar lá no Sub-20, porque no Sub-20 ele tem chance pra ir pra uma seleção olímpica. O André foi pro Instagram ontem, ontem à noite. Ele foi lá pro Instagram, desmentiu a informação, disse que tá tudo bem, que não teve problema, não tretou com ninguém. Tá tudo bem entre ele e o Ailton. E o staff do jogador também mandou a informação de que não tem nada entre o André e o Ailton. E muito menos insatisfação das partes, o André e seu staff, em um jogador trabalhar no Sub-23 junto com o Ailton. Então não tem problema nenhum, é assim que a gente gosta. O momento do Fluminense requer união e tranquilidade entre as partes. E a gente fica tudo bem. Quanto mais energia positiva e ajuda da parte de Deus, melhor ainda, porque o Fluminense vai precisar nesta Libertadores 2021. Outra informação bem legalzinha, também nesse vídeo anterior, que vocês podem muito bem acessar, tá aí no card do vídeo. O Michel Araújo, a equipe do Racing, ia colocar o Fluminense na FIFA, acionar a FIFA contra o Fluminense. Porque o Fluminense tá devendo 400 mil dólares ao Racing, porque ainda não pagou. Essa é a informação que a gente tinha ontem. Na noite de ontem, o site Saudações Tricolores informou que foi questionar o Mário sobre essa informação do Racing querer acionar o clube na justiça, por causa de 400 mil dólares. E o Mário tranquilizou e deu a seguinte informação ao repórter Pedro Rangel, do site Saudações Tricolores. De que ele tem um bom entendimento com o presidente do Racing, os dois portas abertas, tranquilão, amizade entre os dois. Que a coisa seria resolvida, porque o Fluminense teve uma promessa de pagamento, não cumpriu, foi feito um novo acordo, o Fluminense também não pagou. Mas segundo o Mário Bittencourt, o Fluminense vai pegar o empréstimo do jogador Michel Araújo, e tá sendo emprestado pro time do Odair Helman, do mundo árabe. Vai pegar o valor do empréstimo desse jogador e vai pagar o Racing e resolver o problema aí dessa dívida. Essa foi a informação do Mário, tranquilizando o torcedor, que o Fluminense não será acionado pela FIFA. A mesma questão lá do Sornoso e o Heruela, o Fluminense também tá resolvendo essa questão. E agora com o Michel Araújo, então tudo tranquilo no reino do nosso querido e amado Fluminense, pra esse jogo tão importante na Libertadores, nesta quinta-feira. E pra gente concluir o nosso vídeo, vocês sabem muito bem que a torcida do Fluminense tá na expectativa de um patrocinador máster. Criou-se a expectativa de que próximo a Libertadores, com a classificação do Fluminense na Libertadores, o Fluminense teria mais facilidade de construir uma parceria, um patrocínio máster pro clube, e a gente precisa de uma grana externa pra dentro do clube, né? Uma grana extra aí pra ajudar a pagar o salário dos jogadores. Mas até o momento o Fluminense não conseguiu. O Fluminense tem um gerente de marketing novo, que é o Edilson Silva, que vocês conhecem, conselheiro do clube também, tem um programa de TV na Bandeirantes, e ele tá trabalhando nessa área aí pra ver se consegue um máster para o Fluminense. Mas enquanto isso, o Fluminense vai se virando mais do que charuto na boca de bêbado pra conseguir fazer uma economia. Então outra parceria foi fechada nessa terça-feira, nós encontramos essa notícia no site oficial do clube. E qual é a parceria? O Fluminense anunciou, claro, no dia de hoje, a parceria com a empresa Águia Branca. A aviação passa a ser a transportadora oficial do tricolor a partir deste mês, e será responsável pelo serviço de transporte e logística do futebol profissional. Então o Fluminense vai economizar aí nessa área. O Fluminense não tem mais aquele ônibus que transportava os jogadores de um lado pro outro. Fica fechando parceria com essas empresas pra que elas façam esse tipo de serviço, o Fluminense economize nessa logística. O contrato vai até o fim deste ano. Até dezembro o contrato com a empresa Águia Branca. Tá lá no site oficial do clube. Abre aspas aqui pro diretor comercial da empresa Águia Branca. Ele diz o seguinte, a parceria com o Fluminense nos dá muito orgulho e a certeza de que teremos um ano de muitas vitórias, disse Tiago Jufo, diretor comercial da Águia Branca. Então o Fluminense aí com uma nova parceria, a gente continua na expectativa de um patrocinador máster, na torcida aí pelo Dilson Silva, que ele consiga um patrocinador pro Fluminense, e o Mário também, né Mário? Tu prometeu. Estréia quinta-feira. Tamisa lisa não seria interessante nesse jogo. Vamos ver se o Fluminense consegue. A gente fica aqui mandando as nossas orações pra que o Mário consiga e a diretoria do Tricolor também, um patrocinador máster pra essa estreia contra o River Plate. E pro ano todo, né, claro. Precisando de dinheiro. Rapaziada, é isso aí. Quero agradecer a todos por assistir esse vídeo, pela sua inscrição aqui no nosso canal, pelo seu compartilhamento e pelo like deixado. Lembrando, todo dia tem vídeo aqui nesse canal e eu conto sempre com a sua audiência e sua colaboração. Belezinha? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Flui! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Obrigado.